Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá! Perdão, rapaz, perdão, perdão, perdão. Que louco, rapaziada? Mal comecei, já fui logo dando um tapa no poli. Putz, sai fora. Tô aqui de novo, né rapaziada? Já sabe o que que vai virar hoje. Vou pegar um carro aqui pra nós. Tem um pra abandonar. Tem um pra abandonar. Hora de golfão hoje. Tá boa. Pra ver se não consegue pelo menos dar uma escurecida nos vídeos desse golfe aqui, né rapaz? É nóis, velho. A gente precisa do golfão pra pegar outros carros, né cara? Fazer dinheiro. Fazer dinheiro, par. Ih, rapaz. Rapaz, aqui tá lotado hoje, hein rapaziada. Pelo amor de Deus, hein? Esperar alguém desocupar uma vaguinha aí, né? Show, show, show. Mato. Ô, foi mal, entrerrado. Caramba. É rapaziada, esse golfe aqui é bom, hein? Pra dar um rolê. Corre bastante. Ó, não é ruim não, mano. Tá louco, tá louco, tá louco. Tô bom demais. Já tem uns malucos aqui, rapaz. Ih, rapaz. Ó os motão. É por isso que eu fico me matar. Eita, caralho. Onde que eu acho uma dessa aí, maluco? Não sai, pai. Uh, rapaz, é lá? É, sim. E esse aí ficou show, hein? Nossa, massa, hein? E aí, mec. Fala, meu bacia. E aí, mec. Eu consigo comprar kit também? Mano, tu consegue, porém não comigo, mano. É que eu sou mecânico teste, eu não posso vender, tá ligado? O que tá aqui é o badá? Mas eu vejo se o mecânico ali em cima, ele consegue. Ô, tu é mecânico 03 pra cima ou tu é teste? Ah, entendeu? Arrua o meu veículo aí, por gentileza, doutor. O gofeiro ali. Positivo. Fala o seu pix aí. R9. R9. É que tem um cara aqui querendo comprar teste. Qual que é o valor? É... O cara aqui... Que irmão, quer comprar um kit? Quero sim. Quanto tu quer? Como eu e esse cara aqui somos mecânico teste, só nós dois temos serviço agora. Nós não podemos vender por enquanto. Ok. Então, só não vai poder comprar agora. Beleza. Depois eu aparecer. Qual que é o valor? É só na lojinha. É 20 mil. Ou compra na lojinha, se tiver muita urgência. Ou passa aí depois aí que vai ter um mecânico aí pra vender. Já é, paizão. Quantos que é aqui? Aqui é 20. Na lojinha é 30. Ok. Valeu. Agora, rapaziada, o ruim é chegar lá. Com esse carro assim. Sem bater em nada. Ficada doida aqui. Quase soquei ele já. Quase bateu. Aí agora eu consegui, rapaziada. Vamos ver se consigo só pegar uma cor, escolher seu ouvido pra começar o furto. Vai, vai tudo. A gente tem, rapaziada. Achei uma cor meio diferenciada aqui. Só pra mim ver mesmo que é meu. Qual foi se eu ver andando na rua? Sei que o golfe é meu, entendeu? Agora, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar fazer um furto, né, meu camarada? O que nós achamos o veículo moscano aqui, ó. Como eu direi, o que eu já vou fazer? Vou pegar, sair andando, certo? Olha aqui, um modo de olhar. Eu só tô com uma lockpikson, tá, rapaziada? Então eu acerto, eu acerto. Eu sou um carro com uma moscana. Agora, se eu pegar e entrar no carro fácil, né? Que eu não preciso gastar a lockpikson. Ah, vê, o cara voa. Ah, vê. Vixe, achei que o cara tava voando. Vou até, rapaz. Tá doido. Nada aqui também. O carro é muito bom, cara. Corre demais, demais, demais. Alguma coisa tem que virar, hein, rapaziada? Opa, quase errapei. Embora, tio. Vou dar uma zoeada por aqui. Eita, velho. Bati meu ponto. É, nada até agora, hein, rapaziada. Vou dar um rolezinho por aqui. Quem sabe por aqui tem alguma coisa boa também pra nós, né? Mike Cola. Sempre olhando, certo? Parece um trenzinho bom aqui. 19% de combustível. Eu já vou encher, hein? Então, a favela tá logo ali, ó. Tá doido. Tá longe, será? Só esperar encher o tanque aqui, rapaziada. É isso aí, rapaziada? Vamos embora. Vambora, vambora, vambora. Agora, não vi nada aqui, hein? Vou ver aí. Eu vou achar alguma coisa. Eu acho. Eu sempre acho, maluco. Não tem como. Adianta. Que as é preguida, rapaziada. Mas sempre acho alguma coisa. Ah, velho. Esse carro aqui, rapaziada. Diferenciado. Porque se o cara queria chamar a atenção, ele conseguiu, hein? É, rapaziada. Bora que bora. Tá foda. Olha, rapaziada. Moto moscana aqui, rapaziada. Ah, mentira. Achei uma Z1000 moscana ali, rapaziada. Falei pra vocês como que é. Se fizer preguida, demora. Mas acha, maluco. Acha. Quando eu falo que acha, é porque acha. Se você tem alguma coisa no porta-mala aqui, não tem nada. O cara que perdeu, perdeu, maluco. É, agora dá uma lavada. Vou pegar um dinheirinho certo. Abandonei o golfão. Abandonei mesmo. Ô, cara, pra que eu botar uma música alta dessa? E aí, meu querido? Foi como eu expliquei pra ele. Não vou sair, não. Tudo bom? Opa, fala tu comigo. Tá fazendo umas pintoras aí. Tá, tá. Vai lá trabalhar, Cuiabana. Queria pintar de azul sumiço. Falou, Cuiabana, é nóis. Ô, Rick, valeu, mano. Quando você entrar, aparece aí, pô. Pô, tamo junto. Falei pra ele que quando eu entrar... Rapaz, o cara tá querendo trabalhar não, rapaziada. Eu tô acelerado aqui, que eu achei a moto moscando lá. Ih, rapaziada. O primeiro já foi. Falei pra vocês, é, pra ele que tá acha e acha mesmo, rapaz. É mesmo, é? É, vai aqui embaixo, aqui, ó, na gala. O menino precisa trabalhar também. Você empresta um veículo aí pra mim lá, meu parceiro? Meu pitch. Meus veículos, tá tudo cheio o baú deles. Então me leva até uma garagem próxima aí, você consegue, meu parceiro? E eu tô sozinho aqui. Ih, rapaz. Obrigado, então. Se eu tivesse um... É que eu não tenho casa, daí meus veículos ficam tudo cheio de... Tamo junto. Tamo junto, meu parceiro. Que isso, o cara só queria uma caroninha, rapaz. E o cara não quis dar uma carona, rapaziada. Cês viu aí. Liberar a carona. Agora eu vou ter que ir a pé, maluco. Ah, aí vem o Randola, aí o Randola atropela. Ah, pelo amor de Deus. Agora é correr. Correr, correr, correr. Lá no final da avenida, o pessoal faz uma limpeza também. Se é que cês me entendem. Lava umas roupas sujas, limpa o dinheiro. Ó, coisa boa. Bora ver se tem alguém aqui. Será que eu consigo usar esse impermeu? Rapaziada, tô de a pé agora, hein? Ah, ia dar tudo em direção. E, rapaziada, caminhada longa, hein? Será que meu carro tá longe? Tem que entrar lá no Golfo. Deve estar por ali. Rapaziada, é o seguinte. Não tô vendo o Golfão. E outra, não sei se foi aqui que eu achei o Golfão, tá ligado? Perigoso os caras já terem passado mão no Golfo. E eu não convido, não. Ó, aqui lá sem porta, rapaz. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver nessa outra rua aqui. Sabe, eu posso ter errado a rua, né? Ah lá o Golfo lá, rapaziada. Achei. Rapaz, ninguém pegou meu Golfo, cara. Coisa boa. Isso aí, cara. Ninguém pegou o Golfo. Aí, agora vamos lá lavar um dinheirinho sujo, né? Simbora. Ih, rapaz, quebrou o farol do Golfo. O pai é isso, rapaziada. O pai é você ficar sem veículo pra vazar. Com o carrinho aqui, quebrado. Bora ali, agora lá. Limpar o dinheiro sujo pra ver o dinheirinho limpo. E aí, meu querido? Eu tô com umas roupas sujas pra lavar aqui. Tá tendo como? Chega aí, chega aí. Tamo junto. Rapaziada, aqui já tem gente, ó. Manda no respeito. Falou dele. Tá aí, meu patrão. Meu amigo, tranquilo. Qual o passaporte? 4,68. É o Zep. Zep tem que ter falado. É eu mesmo, cara. É o Zep. Zep tem que ter falado. Muito obrigado. Valeu, pai. E aí, mecânico? Arruma o gol. Fala ali, por gentileza. Vamos entrar lá? Isso aqui? Isso aí, meu patrão. Fala a transferência aí. PIX. É 22, 24. O PIX. PIX 22, 24. Ok. Pô, irmão, dá carolinha aí pra mim, mano. Transferência é 22, 24? É, e se for PIX, se for transferência por passaporte, é 53, 351. Mecânico, dá carolinha aí, Mecânico. Opa, pô, irmão, vou me chamar ali. Pô, respeito a acabar, mano. Valeu. Valeu, meu querido. Então esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça, já já vai ter mais vídeo de GTA RP no canal, porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer, então com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir, para seu amigo ver, né? E aguarde o próximo vídeo de RP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho